Seja muito bem-vindo à nossa aula 2 da nossa série de 5 vídeos, aqui te levando do absoluto zero até você tocar a sua primeira música. Hoje é a nossa aula 2, você que não assistiu a aula 1, tá disponível pra você, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir a aula 1. Se você quer acompanhar essa série toda e não perder nenhum vídeo, você tem que estar inscrito aqui no canal. Então já se inscreva aí agora pra não perder, ativa as notificações também pra receber o aviso sempre que nós postarmos aulas novas aqui no canal, tá bom? Bom, na nossa aula 1 nós aprendemos as notas musicais. Eu te mostrei como que você vai decorar as 7 notas musicais no teclado, sem precisar colar papelzinho, memorizar da forma correta. E nessa aula a gente vai começar a formar os nossos primeiros acordes, tá? Primeiramente, o que é acorde? Nota, como você viu aí, a gente toca as teclinhas, né? Uma notinha por vez, uma teclinha por vez seria uma nota, né? Um único som é uma nota musical. Agora, quando a gente soma mais de uma nota, a gente toca isso de forma junta, né? A gente junta ali uma nota com outra, a gente já tem um acorde, tá? Então a união de notas tocadas juntas a gente chama de acorde, beleza? Então vamos lá que eu vou te mostrar tudo agora sobre os acordes. Bom, então como eu disse, a gente vai formar os acordes. Agora a gente vai começar a juntar essas notas aqui pra formar o que a gente chama de acordes, tá? E eu preciso te dizer já nesse início que a gente vai ter dois tipos de acordes inicialmente, tá? Um que a gente chama de acorde maior e outro que a gente chama de acorde menor, tá? De início é só isso que você precisa saber, tá? A gente tem esses dois tipos de acordes. Um a gente chama de maior e o outro a gente chama de menor, tá? E esses dois tipos de acordes, eles causam sensações diferentes quando a gente escuta o som deles, tá? O acorde maior, lembra disso aqui que eu vou te falar. Ele nos traz uma sensação de alegria, de algo pra cima, feliz, né? E já o acorde menor já nos traz uma sensação de algo mais triste, mais melancólico, né? Algo mais pra baixo, tá? Você vai entender melhor quando a gente começar a tocar aqui, tá bom? Mas vamos lá, só relembrando a aula passada, a gente então memorizou as sete notas musicais. Eu te mostrei que sempre antes de duas teclas pretas nós temos a nota Dó. Sempre no meio de duas teclas pretas temos o Ré. Depois de duas teclas pretas temos o Mi. Aí a gente estudou também o intervalo de três. Sempre antes de três teclas pretas temos o Fá. Sempre no primeiro espacinho, lembra que a gente tem dois espaços aqui no meio das três teclas pretas. No primeiro é sempre Sol e no segundo é sempre a nota Lá. E depois de três teclas pretas é o Si, tá? A nota Si. Aí volta tudo de novo, tá vendo? Duas teclas pretas, já é Dó de novo, Ré, Mi e assim por diante. Beleza? Já entendeu isso? Então vamos lá, vamos começar a formar os acordes. Então lembra da diferença, nota é um único som. Então aqui é uma nota, né? A gente tem a nota Dó. Agora a gente vai formar o acorde de Dó. Pra formar esse acorde inicialmente a gente vai precisar de três notas, tá? Então a gente vai pegar a primeira nota, né? Da sequência aqui de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sete notas. A gente vai pegar a primeira, a terceira e a quinta. Então um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pegar o um, o três e o cinco, tá? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Pega a sua mão direita, você tem aqui os cinco dedos. A gente vai também dar nomes pra eles que serão números, tá? Então aqui o dedo número um vai ser esse daqui. Dedo um, dois, três, quatro, cinco. Sempre nessa ordem aqui, tá? Então dedo um, dois, três, quatro, cinco da mão direita. Você vai pegar o dedo número um e vai colocar na nota Dó, tá? Lembra sempre de deixar os dedos mais assim, ó. Mais inclinadinhos. Não deixa reto demais, não deixa a mão dobrada demais. Deixa assim, ó. O mais reto possível e coloca aqui, ó. O dedão na nota Dó. Vai pular esse dedo. Vai tocar na nota Mi, ó. Um, dois, três, que é a nossa terceira nota. Com o dedo três também, ó. Um, dois, três. Dedo três no Mi. Tá vendo? E a gente tem aqui, ó, o cinco, tá? A gente vai tocar também com o dedo cinco, tá? O dedinho aqui na nota Sol. Vai ficar um, três, cinco. E quando você toca as três notas juntas, você tem o acorde de Dó, tá? Aí você lembra que eu falei que a gente vai ter o acorde maior e o menor? Esse aqui, no caso, é um Dó maior, tá? Ele traz a sonoridade de algo mais alegre, mais pra cima, tá? Depois eu vou te mostrar o menor. Primeiro, vamos memorizar isso aqui, tá? Então, o Dó vai ser isso daqui, beleza? Certo? Tranquilo? Bom, aí assim como a sequência das notas que a gente fez na aula passada, né? Quando você aprender as notas musicais, você vai colocando uma por uma. Sempre que você avançar, qualquer coisa que você avançar pra cá, você vai encontrar as próximas. Então, se eu fizer desse mesmo jeitinho aqui e for avançando, eu vou encontrando os outros acordes. Então, aqui eu tenho o Dó. Se eu fizer a mesma coisa e avançar aqui, eu vou ter um Ré. Vou avançar e eu vou ter um Mi. Só tô avançando aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Tá vendo? Tudo do mesmo jeitinho. Eu só vou movendo a mão. Então, você fecha aqui, trava os dedos desse jeito aqui, né? E vai só avançando, ó. Levanta, arrasta pra cá, tá? Ou coloca as notinhas aqui separadinhas. E vai avançando, ó. Tá vendo, ó? E toca junto. Certo? Certo? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok? Mas, de novo, voltando. Lembra que eu disse que a gente vai ter acordes maiores e menores? Nessa sequência que a gente digita de Dó até Si, a gente vai ter alguns acordes que vão ser menores e alguns que vão ser maiores, tá? Então, vamos lá. Já vai memorizando aí, ó. O primeiro é o Dó. O Dó é um acorde maior. Lembra? Então, o primeiro acorde que a gente toca sempre, né? Na sequência, que a gente chama de campo harmônico, depois você vai aprender mais sobre isso, é sempre maior. Então, o primeiro acorde aqui é um Dó maior. Ok? Vamos avançar. Agora a gente está no segundo acorde, né? O segundo grau, que a gente chama aqui de graus, né? Primeiro grau, segundo grau. O segundo grau aqui é um Ré menor, tá? Então, o nosso Ré é menor, quando a gente está falando de Dó, tá? Então, ó, Dó maior, Ré menor, certo? Dó maior, Ré menor. Avancei de novo, temos um Mi. E esse Mi é o terceiro grau. Um, dois, três, a terceira nota, terceiro acorde, esse aqui vai ser um Mi menor também. Então, lembra, o primeiro é maior, o segundo menor, o terceiro menor também, tá? Então, Dó maior, Ré menor, Mi menor, certo? Próximo é o Fá, né? Ó, antes de três teclas pretas, nota Fá. E o Fá também vai ser um acorde maior, tá? Então, temos Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior. Próximo grau é o cinco, né? O grau cinco, primeiro espacinho de três, Sol. Então, esse Sol também vai ser um acorde maior. Sol maior. Ok? Então, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior. Tá? Tudo do mesmo jeitinho, vai só avançando, tá vendo? Próximo agora, o segundo espacinho de três teclas pretas, Lá. E esse Lá vai ser um acorde menor. Então, Lá menor. Então, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. Ok? Fácil? Beleza, então. Próximo acorde é o Si. Agora, bastante atenção nisso aqui, porque esse Si aqui, ele vai ter uma diferença. O nome dele é diferente. Não é maior e nem menor. E esse acorde a gente chama de Diminuto, tá? Calma, que você já vai entender isso aqui. Por enquanto, o que você precisa saber é que ele se chama Diminuto, tá bom? Então, chegou no Si, é o quê? Diminuto. Ele também vai ser um acorde menor, só que ele tem uma pequena diferença, que eu vou te explicar um pouco mais à frente, tá? Só grave que ele se chama Diminuto, tá bom? Então, Dó maior. Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto. Tá bom? Fica tranquilo, depois você vai entender isso aí. Se eu avançar de novo, observe que a gente chegou no Dó, novamente. Então, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto. Por enquanto, a gente não está usando a mão esquerda, tá? Depois eu vou te mostrar como você vai fazer para tocar com a mão esquerda também. Mas, por enquanto, você pode ir treinando só com a mão direita, não tem problema, tá? Vai fazendo, aplicando isso aí que eu estou te passando para você ir memorizando, tá? Lembra de decorar quais acordes são maiores e quais acordes são menores, porque depois a gente vai transformar tudo em maior e tudo em menor, tá? Então, para ficar claro e fácil, memorize esses acordes, tá bom? Muito bem, entendido isso, fez essa sequência de três notas aqui, tá? A gente está montando aqui esses acordes. E nem essa caminhada aqui que a gente está fazendo, na verdade, é o que a gente chama de campo harmônico, né? O campo harmônico é um conjunto de acordes que a gente usa para tocar as músicas, tá? Então, a gente vai fazer isso com todos. Por enquanto, a gente está fazendo o Dó para ficar facinho aí, para você conseguir tocar a sua primeira música, tá? Então, o Dó está aqui, ó. Tá vendo? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto, Dó. Decora isso, tá? Agora, vamos lá para a questão dos acordes maiores. Lembra que a gente falou que tem acorde maior e acorde menor? Então, vamos pegar todo mundo que é maior agora e vamos transformar em acorde menor. E todos os acordes que já são menores vão se transformar em acordes maiores, e assim você vai saber fazer todos eles, tá? É muito simples de você entender. Então, vamos lá, ó. Lembra que o primeiro acorde, então, o nosso Dó é um Dó maior. Como que eu faço para esse Dó maior virar um Dó menor? Você vai pegar a terceira nota, ó, 1, 3, 5, não é? E vai voltar para a primeira teclinha preta aqui, ó, tá? Você vai tirar daqui e colocar aqui. Toda vez que você faz isso com um acorde maior, ele se transforma em um acorde menor. Qualquer um, legal, né? Então, está aqui o Dó. Se eu voltar essa terceira nota para a teclinha preta mais próxima que tem voltando aqui, ó, Esse Dó vira um Dó menor. Observa o som, ó. Maior, agora o menor. Tá vendo? Aquela sonoridade mais triste, então, ó. De novo, ó. 1, 2. Maior, menor. Tá vendo? Então, é só usar a mesma lógica agora, para todos. Lembra qual é o nosso outro acorde que é maior também na sequência? É o Fá. Então, se eu quero que esse Fá maior vira um Fá menor, pegue a terceira nota, ó. 1, 3, 5. Quando eu falo terceira nota, não é essa daqui, não, viu? Terceira da sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, é isso que você vai pensar, tá? Então, ó. Primeiro, terceiro e quinto. É sempre isso, tá? Então, ó. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. É sempre assim. Então, no Fá, o Fá é um acorde maior. Então, eu vou pegar a terceira aqui, tá? E vou voltar aqui para a primeira teclinha preta. Voltando, tá? Não avançando. Voltando, ó. E ele vai virar um acorde menor. Então, agora é um Fá menor. Fá maior. Fá menor. Legal, né? O próximo acorde que é maior também é o Sol. Então, eu vou pegar esse acorde aqui e vou voltar para a primeira teclinha preta aqui, ó. Então, ó. Sol menor. Sol maior. Sol menor. E assim, a gente transformou todos os acordes que eram maiores, que no caso é o Dó, o Fá e o Sol, em acordes menores. Então, eu peguei o Dó aqui, voltei, virou um Dó menor. Peguei o Fá assim, Fá maior, voltei a terceira nota. Tá vendo? Para a primeira teclinha preta. Fá menor. Peguei o Sol também, que era maior, e voltei a teclinha preta aqui, ó. Sol menor. Agora, você pode fazer direto, ó. Tá vendo? Se eu quero um Dó menor, eu vou direto aqui. Não preciso fazer isso aqui de novo, ó. Já sei que eu tenho que tocar essa nota. Então, ó. Dó menor. Fá menor. Sol menor. Tá vendo? E assim, a gente transformou os acordes maiores em acordes menores. Agora, vamos fazer o contrário. Pegar os acordes que são menores e transformar em acordes maiores. Então, o primeiro menor que a gente tem aqui é o Ré. Então, para fazer esse Ré menor virar um Ré maior, é só fazer o contrário. Isso vai pegar a terceira nota também. Só que, ao invés de você voltar para a primeira tecla preta, você vai avançar para a primeira tecla preta. Vai caminhar aqui para o lado direito. Então, ó. Avancei para cá, ó. Tirei daqui, coloquei aqui. Virou um Ré maior. Certo? Então, aqui embaixo, Ré menor. Avancei a notinha do meio. Ré maior. Legal? O próximo também que era menor é o Mi. Tá vendo? Mi menor. Faça a mesma coisa. Pegue a notinha que está no meio, né? A terceira nota aqui. E vou avançar para a primeira tecla preta. Ó. Mi maior. Então, aqui você tem Mi menor. Mi maior. Fácil. Muito legal, né? E o próximo aqui é o Lá, que também era o Lá menor. Ó. Segundo espacinho de três. Lá menor. Para transformar um acorde menor em acorde maior, pega a notinha do meio e avança meio tom. Lá maior. Legal? Ok. E o próximo é o Si diminuto. Para o Si diminuto, a gente vai fazer o seguinte. Lembra aqui que ele está diminuto. A gente vai transformar ele agora num acorde maior. Para isso, a gente vai pegar a notinha do meio também e vai aumentar meio tom. Só que a gente vai fazer isso também com a notinha da ponta, tá? Vai aumentar também da notinha da ponta, né? No caso do Si, vai ser duas notas que a gente vai aumentar, tá? Então, a do meio e a última. Aí você tem um Si maior. Tá? Então, de novo, Si diminuto. Vou pegar a notinha que está no meio e vou avançar com ela meio tom. A notinha da quinta aqui também aumenta também. Si maior. Tá? Então, lembra sempre disso. O Si é os dois dedos aqui, ó. Que vão avançar. Tá? Beleza. Agora ele está um Si maior. Para virar um Si menor, a mesma ideia agora. Pega a notinha do meio. Tá, ó. Um, três, cinco. A notinha que está sempre no meio e volta com ela meio tom. A outra fica, ó. Si menor. Tá vendo, ó. Pode fazer assim também, ó. Tá? Então, vamos de novo, ó. Si diminuto. Para virar um Si maior, aumenta meio tom da teclinha do meio. Aumenta meio tom da teclinha da ponta. Si maior. Para virar um Si menor, pega só essa aqui do meio e volta meio tom. Si menor. Tá? Se estiver muito rápido, volta o vídeo. Pode reduzir a velocidade também do vídeo aqui no YouTube. Você consegue ver mais lentinho. Mas não tem segredo. Si diminuto. Para virar um Si maior, avança esses dois aqui, ó. Para virar um Si menor, esse da ponta, desce. Si menor. Tá? Então é isso. Então agora, se você quiser fazer todos os acordes maiores, você vai fazer isso. Dó maior. O Ré, que era um Ré menor aqui avançando. Pega a notinha do meio e avança. Para a teclinha preta. O Mi também era assim. Ó. Avança. Fá já é maior, né? Sol já é maior. O Lá avançou. Virou um Lá maior. O Si diminuto. Avançou esses dois. Si maior. Então todos os acordes maiores. Beleza? E todos os menores faz o contrário, né? Pega aqui a notinha e volta, ó. Dó menor. O Ré já tá menor assim. Mi já tá menor assim. O Fá, ó. Voltou aqui. Fá menor. O Sol também voltou aqui. Sol menor. O Lá já era menor. E o Si. A gente lembra que era diminuto, né? Para ele virar um Si menor, essa notinha tem que estar aqui. Tá vendo? Porque era assim, né? Ó. Si diminuto. Avançou. Virou Si maior. Voltou a teclinha do meio. Si menor. Você vai decorando a forma, né? A forma de você tocar as notas. Tá vendo? E o resto é igual. Certo? Então vai treinando todos esses acordes. Os maiores e os menores. Para você ir memorizando, tá? Vai tocando. Tocando um por um. Sentindo as notas. Para você ir decorando. E ir ficando cada vez mais fácil o entendimento, tá? Vai treinando com bastante calma. E bastante atenção. Até você pegar a habilidade aí, tá? Que na próxima aula a gente vai começar já. A colocar um pouco mais de ritmo aí. A fazer alguma coisa com a mão esquerda também. Então é importante que você tenha memorizado esses acordes aí. Tá bom? Então essa foi a nossa segunda aula da nossa série de 5 vídeos do zero. A tocar a sua primeira música, tá? Então se você está acompanhando isso daqui. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Para você não perder as próximas aulas. Então se inscreve aí. Ativa o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo o que você está achando dessas nossas aulas. O que você está gostando, tá? Compartilha esse vídeo também com alguém aí que está querendo aprender a tocar teclado. Com certeza esse vídeo, esse mini curso vai fazer total diferença para ela. Confere os links aqui embaixo que eu deixei para você na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.